Música Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Está em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo. É um jogo sempre com um vitorioso. Mais uma bola esticada. Manda para frente, arma correria. Bola foi boa. Olha que boa a bola. Bola! E vai para o fundo do gol! Gol! 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Foi boa a bola, hein? Bateu para o gol! Explode na trave! Limpou! Bateu! Bateu! Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola. E o árbitro capita o final do primeiro tempo. 1 a 0. E a bola está em jogo neste segundo tempo. E foi derrubado. A bola está em jogo neste segundo tempo. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Faz a bola esticada. Tira! Joga para longe! Joga para longe! E a bola está em jogo neste segundo tempo. E o árbitro capita! Joga para longe! Joga para longe! Obrigado.